Se você não conhece, venha conhecer, venha acolher rosas, ver o sol nascer. Alô, rosas de ouro, inesquecíveis carnavais, é hora do show, vamos lá gente! É tão bom recordar momentos marcantes da nossa história, você irá, impossível não lembrar, você irá, onde canto sabia? É tão bom recordar momentos marcantes da nossa história, você irá, impossível não lembrar, você irá, onde canto sabia? O Criador, o Criador, abençoou, me fez nascer num gesto de amor, e sentir a forma de sorrir a proteção. De um anjo lindo a me guiar, pelos caminhos dessa vida. Viajei pro tempo, nas minhas lembranças, de quando eu era uma criança, que tinha medo do bicho papão, asiático, todas as partes, reuni. Brinquei no mundo da imaginação, fui rebelde, no baile dancei com você. Primeiro beijo, me apaixonei pra valer, oh meu bem que eu fui rebelde, fui rebelde, o terror, no baile dancei com você. Primeiro beijo, me apaixonei pra valer, oh meu bem que eu fui rebelde, quando dei por mim, já havia crescido um cidadão na direção de ser feliz. Primeiro beijo, ganhei a consciência de lutar, para mudar, para mudar, a cara desse meu país, que conseguindo me formar, o futuro começar e nessa hora eu disse sim. São tantas, são tantas cenas e canções, quem falaram gerações, nostalgia que invade o meu peito, saudade, saudade, olho pro céu pra nunca te esquecer, meu carnaval inesquecível, combina com você. É tão bom recordar, momentos marcantes da nossa história, rozeira, impossível não lembrar, rozeira, onde canto sabia. É tão bom recordar, momentos marcantes da nossa história, rozeira, impossível não lembrar, rozeira, onde canto sabia. O Criador, o Criador, o Criador, abençoou, me fez nascer num gesto de amor, me senti, nação de sofrer a proteção, de um anjo indo a me guiar, pelos caminhos dessa vida. Que coisa linda que coisa linda que, por que enfim. Que coisa linda que linda que eu era uma criança, de dinamento no riche, um balão. Tocada tinha que deixar com todas as fortes, até um dia brinquei no mundo da imaginação, fui rebelde no terror. No baile dancei com você, primeiro beijo Me apaixonei pra valer, oh meu bem querer Fui rebelde, um terror No baile dancei com você, primeiro beijo Me apaixonei pra valer, oh meu bem querer Quando dei por mim, meu casal de mestre Já vi a crescer, um cidadão na direção de ser, seu, minha Luiz Ganhei a consciência de lutar, para mudar A cara desse meu país E conseguindo me formar, meu retorno Começarei nessa hora, disse sim Quantas cenas e canções, que embalaram, que embalaram, que embalaram Que o meu peito, saudades, saudades, olham pro céu pra nunca se esquecer Meu carnaval inesquecível, será inesquecível o nosso carnaval Você é tão bom recordar, momentos marcantes da nossa história Você irá, impossível não lembrar, você irá onde canto sabia É tão bom recordar, momentos marcantes da nossa história Você irá, impossível não lembrar, você irá onde canto sabia Você irá, você irá, você irá onde canto sabia Você irá, você irá onde canto sabia Mestre Rafa Valeu, Rosas de Ouro Rafa Mestre Rafa Mestre Rafa Mestre Rafa Mestre Rafa A CIDADE NO BRASIL